Essa é mais uma obra do doido, do meu filho, o Bruno. Olha o que ele fez agora. Ele colou aqui, né? Fez a hélice. Colou, fez uma base, né? Como que ele colou a hélice? Olha só. Olha como que ele fez. Colou isso. Colocou uma rosca sem fim. A rosca sem fim dele é um parafuso. Ligou nessa engrenagem. Fez os apoios. Espera aí. Deixa eu ver a parte de baixo. Olha o que ele fez na parte de baixo. Vamos virar aqui para ver. Olha aqui. Agora vamos ligar. Olha que doido. Então a rosca sem fim gira. Vira a engrenagem. E depois lá embaixo, a engrenagem de oscilação. Está vendo? Ele queria que girasse mais devagar, mas ficou bom. Vamos ver o que ele fez a ler. Eu acho que... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.